Olá amigos, olá amigas, tudo bem? Olha, eu aqui novamente, Edinaldo Silva, tudo bem, pessoal? Então, pessoal, quantos anos você usa o WhatsApp? O WhatsApp foi fundado em 2009. O que você ganhou até hoje nele? Por exemplo, hoje, eu usando o aplicativo Aweb, ganhei 1 dólar e 11 centos. Olha só que incrível. O aplicativo é real, verdadeiro, fica na Romênia, o fundador é o Thomas Nobel. Que interessante. Presta atenção no que eu vou mostrar para você e como ele funciona. Eu conversando aqui com o pessoal no bate-papo, eu ganho, no chat, né? Eu ganho, tá vendo aqui? Aqui é meu irmão, mandei mensagem para ele, esse áudio eu ganho e vendo essa mensagem para ele. Aqui é a minha amiga Roselia, presta atenção, mora na Turquia, que é uma brasileira. Se eu enviar áudio para ela, enviar mensagem, né? Através de áudio também ganho, ganhamos, faturamos. Olha que interessante. Olha só o que eu vou mostrar para você, tá vendo o teclado aqui, ó? Eu posso colocar um crédito aqui, nessa opção do teclado, ligar para fixos e celulares. Eu ganho, eu tenho 10% de retorno nessas ligações. No aplicativo você pode ver áudio, chamada de vídeos, ligações grátis nos grupos IPV que você fatura. Você também pode fazer compra nas principais lojas que são conhecidas aqui no Brasil. Netshoes, Carrefour, Walmart, Boticário, Natura. E você tem um retorno de 10%, dependendo da loja, de 5%, de 2%, de 1%, de 4%, depende da loja e do produto que você vai comprar. Você já faz isso? Naturalmente, né? Aqui você fatura. Olha só que interessante. Então, faça o cadastro aí na web, pessoal. Eu vou deixar o link aí para você. Quantos anos você usa outros aplicativos grátis e o que você já ganhou. Aqui na web, eu faturo. Eu uso desde 2017. Então, fica aí. Um abraço, sucesso. Fui, fui. Se inscreva aí no canal, pessoal. Tchau, tchau.